Os deficientes visuais contam com um auxílio eletrônico para atravessar algumas avenidas e ruas de Porto Alegre. O equipamento, chamado de botoeiras sonoras, aumenta a segurança e melhora a acessibilidade. Um dos oito novos equipamentos foi instalado nas sinaleiras do cruzamento da avenida Venceslau Escobar com as ruas Pereira Passos e Almirante Câmara, na Zona Sul. Porto Alegre agora conta com 124 botoeiras sonoras para a travessia segura de deficientes visuais. Número superior ao de metrópoles maiores. A autonomia para os deficientes visuais é muito importante. Então, essa travessia de ruas, para ter maior segurança, a botoeira sonora vem a calhar. Para fazer a travessia, o pedestre aciona o botão. Quando o sinal fica verde, um som contínuo é emitido. O bip fica mais frequente na medida em que o tempo para alcançar a calçada vai chegando ao fim. A falta de som indica que o sinal para o pedestre está vermelho. Transmite uma sensação maior de segurança, que dá uma autonomia para as pessoas deficientes visuais. Porque onde nós vamos instalar é onde tem vias que tem um fluxo maior de pessoas. E ali é onde está a faixa de segurança, que deve ter a botoeira sonora, que dá aquele bip. Botoeiras sonoras e outros equipamentos ajudam a proteger o pedestre. Esse componente tão fragilizado pelo trânsito. Mas quem está a pé tem que fazer a sua parte. Nesta esquina, localizada no centro da capital, nossa equipe registrou situações perigosas no final de tarde. Mesmo com esse aparato, faixa de segurança, sinalização visual, incluindo contagem regressiva, ou seja, o tempo que a pessoa tem para atravessar a rua, muita gente ainda prefere contar com a sorte. Oi, posso falar bem rapidinho contigo? Estava vermelho ali, mãozinha vermelha, motocicleta ali, buzinou. Tu não viste? Não. Na hora de atravessar? Não. Tu atravessa sempre rápido, rápido assim? Não, só como o meu ônibus está encostado. O senhor atravessou a rua com sinal vermelho? Atravessei, eu não vi, vinha distraído. Passei rápido, não, prestei atenção. Pensa depois? Sim, bastante. Não é perigoso assim? Muito perigoso. É a pressa do dia a dia, não deixa eu esperar, fica... O que eu posso fazer? E segue o trabalho de recuperação das estradas gaúchas comprometidas pelas chuvas do início do mês. Na Serra foi criada uma sala de gestão especialmente dedicada à manutenção das rodovias da região. No Rio Grande do Sul ainda há 13 rodovias com trânsito interrompido ou a meia pista em função das últimas chuvas. A maioria nas regiões Norte, Centro, Noroeste e Serra. Mas em todas elas há frentes de trabalho com obras emergenciais. Dessa primeira fase nós já estamos com a metade pronta, já 25 quilômetros. A ideia é que o próximo veraneio a obra já esteja concluída. Seguindo os cronogramas, tanto físico quanto financeiro, a estrutura na obra tem condições de produzir ela até o final do ano. Em Bento Gonçalves foi instalada a sala de gestão da Serra. Integrada por representantes do Estado e das empreiteiras, a sala vai monitorar as estradas que estão sendo recuperadas na região. Todas as estradas aqui da Serra estarão subordinadas à gestão dessa sala de gestão. Empresas, Dyer, EGR e Secretaria de Infraestrutura, reunidas periodicamente para resolver esses problemas. Ele nos dá mais capacidade de intervenção e de resposta. E morreu esta madrugada em Porto Alegre, vítima de complicações decorrentes de um acidente, o jornalista Emanuel Matos. Matos foi assessor da presidência da Fundação Piratini no ano de 95. Ainda nos anos 70, atuou na cooperativa dos jornalistas, um núcleo de luta pela liberdade de expressão. Também trabalhou nos principais veículos de comunicação do Estado, incluindo os jornais Zero Hora e Correio do Povo. Atualmente, ele atuava como jornalista na Central de Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil. O corpo de Matos será velado neste sábado a partir das 10 horas da manhã, na Capela C do Cemitério São Miguel e Almas, em Porto Alegre. E o sepultamento ocorre às 2 da tarde. E o período do intervalo. O Instituto do Câncer Infantil recebe doações de cabelos neste final de semana.